Olá a todos, me chamo Natália Oiringue de Castro César, sou professora do Departamento de Gerontologia da UFSCar e além disso, eu sou uma pesquisadora de pós-doutorado vinculada ao Laboratório de Análise da Função Articular, o LAFAR, do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. Sou gerontóloga e fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde e doutora em Fisioterapia e Desempenho Funcional. Eu aproveito essa oportunidade, então, para falar sobre a minha pesquisa de pós-doutorado no LAFAR, que tem como objetivo analisar a composição corporal de idosos com doença de Alzheimer. Quando eu falo composição corporal, eu estou me referindo aos três aspectos da composição, a densidade mineral óssea, a massa muscular e a gordura. Para realizar essa pesquisa estão comigo outros professores e alunos de iniciação científica, tanto dos departamentos de gerontologia, quanto dos de fisioterapia da UFSCar. Estamos recrutando e dividindo os participantes em idosos em três grupos. Um grupo de idosos preservados cognitivamente, um grupo de idosos com doença de Alzheimer na fase leve e um grupo de idosos com doença de Alzheimer na fase moderada. Esses participantes serão avaliados por testes clínicos cognitivos, físicos e de composição corporal. Para mensurar a composição corporal, eu utilizo um equipamento chamado DEXA, que é realizado através da absorciometria de raio-x de dupla energia. Trata-se de um equipamento padrão ouro na literatura, que fornece valores precisos de densidade mineral óssea, de massa muscular e de gordura. A avaliação completa dura cerca de uma hora para um idoso preservado cognitivamente e de uma hora e meia nos idosos que apresentam a doença de Alzheimer. A grande vantagem para esse participante é que ele volta para casa com o resultado de testes clínicos e com o exame de composição corporal e, claro, com a densitometria óssea. O idoso, ele precisa estar em jejum de 4 horas e não ter implantes metálicos, também não pode apresentar outras doenças neurológicas além da doença de Alzheimer. Atualmente, já coletamos os idosos participantes do grupo preservado cognitivamente e estamos recrutando e avaliando os participantes idosos com doença de Alzheimer. Então, se você conhece algum idoso ou algum familiar em São Carlos com Alzheimer, envie esse vídeo para ele. Essa pesquisa, ela está fundamentada pelos últimos achados na literatura científica que tem mostrado uma correlação entre o desenvolvimento da doença de Alzheimer com a osteossarcopenia e o acúmulo de gordura, principalmente visceral. O que isso significa? Que idosos com menor densidade mineral óssea, ou seja, pior qualidade do osso, menor massa muscular, ou seja, menos quantidade de músculo e o acúmulo de gordura, principalmente na região dos órgãos, parece ser mais propensos ao desenvolvimento da doença de Alzheimer e a piora também dela quando ela já está instalada. Nós acreditamos que encontraremos, então, mais idosos com osteossarcopenia e com acúmulo de gordura nos grupos de idosos com doença de Alzheimer quando comparado ao grupo preservado cognitivamente. De tal forma que essa piora também vai ser mais intensa conforme for maior a gravidade da doença de Alzheimer. Acredita-se também que tais reduções ocorrerão independente do nível de atividade física, indicando que estas alterações estão relacionadas à fisiopatologia da doença de Alzheimer e não ao nível de atividade física diminuído nessa população. Considerando que serão encontradas informações capazes de subsidiar a relação incerta atualmente entre a osteossarcopenia, o acúmulo de gordura e a doença de Alzheimer, é esperado que este estudo contribua com a prática clínica dos profissionais da área da saúde, possibilitando, através desses seus resultados, a elaboração de intervenções e de medidas preventivas apropriadas, bem como a clareza da importância de avaliações tanto de sarcopenia quanto da densidade mineral óssea e da gordura nessa população idosa. Ademais, aos pesquisadores envolvidos na pesquisa, de forma direta, esperamos proporcionar conhecimento pessoal, profissional e acadêmico através da análise de achados potenciais para compor novos artigos de qualidade, auxiliando nos avanços de pesquisas nacionais e internacionais relacionadas à doença de Alzheimer.